Você conhece aquela música que fala assim Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti Pois é Não sei por que você se foi Absolutamente todas as pessoas que estão me ouvindo agora Já perderam alguém muito querido na vida Perderam pra morte E aí a gente sempre questiona Poxa, por que as pessoas que nós amamos morrem, hein? Por quê? Por que que, por mais que a morte seja algo natural A gente não consegue se acostumar com isso A gente, a gente sofre pra caramba, né? Ninguém gosta de perder alguém que a gente ama E nunca mais ter contato Tem uma parte da música que diz assim, ó E aquele, adeus, não pude dar Pois é Nós não nos despedimos, não agradecemos, não abraçamos Geralmente as pessoas que nós amamos Mesmo se estiverem doentes A gente não espera A gente não tem uma preparação A gente acaba não aceitando a questão da morte Simplesmente ela vem e nos tira Uma alguém que é tão especial Uma pessoa que Que tem uma importância tão grande na vida da gente Elas somem Elas desaparecem Elas partem Elas vão Vão embora A vida é um filme, gente Passando num DVD Já colocou um filme no DVD pra assistir? Claro que já No filme A gente Às vezes Fica esperando o final Qual é a grande diferença entre a vida e um filme? É que no filme Se eu quiser Eu dou uma pausa Eu posso voltar uma cena Eu posso começar o filme de novo Eu posso ver uma cena de novo Eu posso parar A vida não A vida não permite Poxa, tem tanta gente que eu queria abraçar de novo Você Eu estou falando isso Você deve estar lembrando de um alguém tão especial Vontade de abraçar de novo aquela pessoa Sentar um pouquinho Tem gente que eu queria dizer tanta coisa Agradecer tanto e tocar essa pessoa Isso não vai acontecer Eu não vou fazer mais isso Você não vai fazer mais isso Com quem você ama Você entrou na minha vida Viveu, morreu na minha história Entrar na vida Nós entramos na vida das pessoas As pessoas se encaixam na nossa vida E depois elas desaparecem Depois elas morrem Depois elas vão embora Parece que a nossa história Nunca mais vai ser a mesma Já teve essa sensação? Não, não Agora não Como é que vai ser minha vida? E não vai ser Não vai ser mais a mesma Porque vez por outra A gente sente falta A gente relembra de coisas A gente sorri A gente chora É emoção Às vezes uma música toca um cheiro Um lugar E você recorda aquela pessoa Ou melhor Nos traz a lembrança dos momentos Falta um toque O som da voz Segurar na mão Falta corpo Corpo a gente não vai ter mais E eu gostava tanto de você O verbo gostar O verbo gostar nessa música Talvez seja apenas uma forma De aproveitar uma métrica musical Nós não deixamos de gostar Ao contrário Parece que a gente ama ainda mais Depois que as pessoas vão embora Depois que elas partem Depois que elas morrem Talvez por isso tudo que eu falei Pela ida, pelo sumiço, pela ausência Por que eu estou cantando E falando a respeito de morte Hoje Nesse programa Porque nós estamos vivos Eu estou vivo Você Está viva Está vivo Entendeu? Eu estou falando isso Porque nós ainda temos a condição De fazer diferente Por que eu estou falando isso hoje? Porque quando eu vou partir Eu não sei Nem você sabe Quando você vai partir Nós não sabemos As pessoas que nós amamos Quando é que vai morrer A pessoa que eu amo Um pai Uma mãe Não sei Eu não sei Quando ela vai morrer Quando é que ela vai partir Não sei E as pessoas que Que a gente quer que fique Para sempre Não ficam Ninguém sabe disso Nós vamos tocar Essa pessoa a vida toda? Não Vamos declarar então Amor para essas pessoas Enquanto elas estão vivas E perto da gente? Sim Esse é o motivo Essa é a intenção Da nossa reflexão de hoje Tocar as pessoas Amar as pessoas Sabe? Vamos declarar os nossos amores Sabe o que não foi dito ainda? Sabe? Às vezes não é falta de sentimento Às vezes a pessoa tem vergonha De falar as coisas que sente Vamos falar Falta de coragem Não pode Deixa a timidez de lado E diga Eu te amo A quem você ama Aperte Cheire Fale Brinque Ria Faça coisas que parecem ser simples Mas que depois não volta Não tem E faz uma falta tão grande E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Né? Não quero ver Para não lembrar Está na parede do quarto Está no celular Está na estante da sala Está no Facebook O retrato está aqui na cabeça da gente Né? Não quero ver Para não lembrar Não adianta Você não vê as fotos Mas a lembrança Ninguém vai apagar Hoje é dia de falar de morte Sim De alertar para a vida Estamos vivos Não repita com quem ainda está Ao seu lado O que você deixou de fazer Com aquela pessoa que se foi Sabe? Não Não é para ouvir isso Que eu estou falando E sair se despedindo do mundo todo Eu não estou falando disso não Eu estou falando ao contrário É para apenas Sabe? Você Aproveitar Você Ficar mais próximo da pessoa Aproveitar os detalhes Os momentos O que nos resta a todos Aproveitar mesmo Para não ficar aquela impressão Depois que Deixamos de fazer Um montão de coisa E eu Gostava tanto de você Na verdade A gente ainda gosta das pessoas Que partiram Que elas descansem Que elas tenham muita paz E que aquelas pessoas Que estão com a gente Sejam mais aproveitadas Gostava tanto de você Tchau Tchau Tchau.